O que eu sinto quando o Mateus De todo o coração É muito forte, é muito mais Que sempre o seu coração É a presença De um vento vivo infiel E com o meu vestido E com o meu rio que te traz 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 A chave é terra, desigual e fiel, que cumpriu o que é ti. A chave é terra, todos os filhos que te faz, desceres que é lixo. Vivo onde ele está se marar, mas não é a casa de amor. Vivo onde ele está se marar, mas não é a casa de amor. Vivo onde ele está se marar, mas não é a casa de amor. Amém.